Vamos lá! Morro do Tendê, onde eu partir? Nós com os alemão vamos se divertir O que é do Tendê, eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra TRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra TEM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Tendê também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão O vai de Uru na frente escoltando o tamburão Vem mais dois na reta, aguarda mais tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço, nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste De Ina, Indratec, pistou os eu te enxaste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Nas entradas da favela já tem ponto 50 E se tu tomar um pau, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês E finalizo o rap retornando de granada A rapa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-p Vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos, vamos A gente que ojo, a ti toda es diversión Hasta que salga el sol, o no podemos derrumbar Hasta que salga el sol, baira o batendo cadera Hasta que salga el sol, para mis cervezas arriba Hasta que salga el sol, este es por si este día Hasta que salga el sol A toda bancada está llena, mueve tu cuerpo mole A música que faz que baile Ritmo canela que quema Sube o colombia sem pena Quanto corra por afe A música que faz que baile Ritmo canela que quema A temperatura sube Movendo las manos sube Bailando no suelo sube Velo, vuelo, vuelo, sube A temperatura sube Movendo cadera sube Bailando no suelo sube Velo, vuelo, até que sube Oh, 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 i-e-e-te, oh, oh Que empiece a largar o dia Como o sol canabó Oh, oh, i-e-e-te, oh, oh Aqui todo é diversão Até que salga o sol Hoje não fui nunca a rumba Até que salga o sol Rompiando cadera Até que salga o sol A ti cerveza está arriba Até que salga o sol A fiesta é por si este dia, até que soja o sol A temperatura sube, movendo as mãos sube Bailando no suelo sube, bailando no suelo sube A temperatura sube, movendo as mãos sube Bailando no suelo sube, bailando no suelo sube Oh oh oh, y ee, 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 oi, 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 que empiece la carabilla Comenzó el cronador, oh oh, y ee, 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 oi, 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 aquí todo es diversión Até que salva o fogô E em tempo com Na minha vida começar a cantar O fogô E em tempo com Aqui tudo é diversão Até que salva o sol Já nos podemos derrotar Até que salva o sol